Na tarde de quarta-feira, a Polícia Militar da cidade de Alto Garças, após receber inúmeras denúncias de que um homem estaria praticando furtos aqui no nosso município, conseguiu chegar num principal suspeito destas ocasiões, destes fatos que estariam acontecendo aqui no município de Alto Garças. O mesmo foi autuado e entregue à Delegacia de Polícia Civil do nosso município para as medidas cabíveis. Mas nossa equipe conversou com a Polícia Militar que nos traz mais informações voltadas a este fato. Nessa semana, teve algumas situações, as pessoas estão ligando aqui da casa ter sido arrombada, ter sido furtada e não tinha informações de qual suspeito era. Aí foram trocando algumas informações entre a Polícia Militar e a Polícia Civil. os vizinhos também começou a denunciar e foi encontrado numa casa abandonada um suspeito que estava com alguns materiais que eles usavam para fazer arrombamento, chave de fenda grande, alguns materiais para fazer esse tipo de serviço deles lá. Aí foi feita a checagem do suspeito, ele tem diversas passagens pela polícia já, ele tem situação de roubo, de estupro que passou e ele estava solto na cidade e estava com a tronozeleira. Mas a gente pede a colaboração da sociedade aí para denunciar esse tipo de situação de um cara estar toda hora passando na frente da sua casa, de você reparar isso, que às vezes a pessoa não repara, né? Está em casa e não repara a situação. É sempre bom a gente destacar também o que o senhor disse desse conjunto que é sempre feito, né? Tanto com a polícia militar, com a polícia civil, justamente com o intuito de manter a paz aqui na cidade de Alto Gato. A gente conta com a colaboração demais da sociedade. A sociedade ajuda muito quando informa uma situação igual hoje, ela falou que teve um rapaz que foi, escondeu, a gente foi lá verificar e achamos. A gente conta com o apoio de vocês, porque a polícia militar e civil, muitas das vezes a gente faz as rondas, as pessoas escondem, os suspeitos, né? E acaba que a gente não consegue identificar ou saber onde está. Aí com a sociedade ajudando, o serviço da polícia militar e da polícia civil fica mais fácil. E durante essa abordagem de hoje à tarde, quando vocês encontraram ali o suspeito, ele em algum momento confessou que era o autor aí desses possíveis furtos aqui no município? Não, ele negou. Ele negou toda a autoria, né? Teve a participação também de outras pessoas que os vizinhos estavam falando, que enquanto ele entrava nas casas, outros ficavam olhando, mas ele não falou nada, ele não quis falar de nenhuma situação de... Não confessou. Agora é por parte das investigações da polícia judiciária e civil. Sim, a polícia civil vai mandar para frente agora, né? O cumprimento desse boletim de ocorrência aí. E vai cumprir o mandato agora e vai mandar ele para Rondonópolis, que ele é de Rondonópolis, né? Provavelmente vai terminar lá. E vai cumprir o mandato agora, né?